É hoje um dos dias mais esperados do ano. Vai começar a final da UEFA Champions League. Tiagão, é muito legal acompanhar mais uma final de Champions League ao vivo. É um prazer ter você ao lado. Só dá pra esperar um belo jogo da velha senhora Juventus e Paris Saint-Germain. Caio Ribeiro suspeita que não haja um favorito hoje. Confronto bem equilibrado, né? Muito, Tiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. É o tipo de partida que poderemos achar para a suaétique emants, e que podem ser assumidos na outra UEFA Champions principles. É o tipo de partida que pode ser decidida nos dados. É o tipo de partidas que houve necessidades. A CIDADE NO BRASIL O nível da Champions League é tão alto Que o PSG Conte Masso Foi eliminado dois anos seguidos Nas oitavas do final Em 2017 e 2018, Thiagão Mas o PSG deu azar demais Porque pegou logo o Barcelona no ano E o Real Madrid no outro Confira aí a escalação da Juventus De Turim 4-3-3 com pontas abertas É o esquema escolhido pelo professor Caio Ribeiro, sua análise Tem que jogar com 3 na frente mesmo, Thiagão Abrir o jogo, ir pra cima E tá aí o time do Paris Saint-Germain Pra hoje O esquema é o 4-4-2 conservador Corre o risco de ficar meio encolhido, né Caio? Corre O volante atrás da linha de 3 Me parece preocupação demais, Thiagão Mas pelo menos dá tranquilidade pra defesa jogar Que visão de jogo Que tira Belo desarme estragando uma grande chance De bala O passe não chegou ao destino Bom corte Neymar Mbappé Marquinho Esse tipo de troca de passe Só pode ser ordem do técnico Matuidi Pianic Cristiano Ronaldo Marquinho Di Maria Bem, o goleiro saiu e pegou a bola pra ele nesse cruzamento Vem pressão por ali O professor apitou e é falta Sami Kedira Neymar Mbappé Olha o Cavani bem posicionado E não era bem esse cruzamento que ele queria fazer Marquinhos Pegou mal na bola e mudou por cima João Cancelo O time tenta jogar ali na lateral A marcação chegou junto E tocou a bola pela linha de lado Sami Kedira Cruzou para o Manzu Kitt E ela desviou no meio do caminho e não entrou Que susto para o goleiro Até porque ele estava bom Vai para o gol Tidi Buffon Pegou sem problemas para ele Jogo pela lateral Jogo pela lateral Enxergou o Cavani Cruzou Tielini Manda para longe João Cancelo Samy Kedira Mbappé Mbappé Ferrati Neymar A defesa está aberta Perdeu O goleiro pegou Fechou muito bem o ângulo do atacante Paulo de bala Manzu Kitt Mandou o cruzamento para o meio Jogou sério Thiago E olha o gol A Juventus toma a frente no placar desta grande final Vantagem importantíssima numa final Mbappé Marquinhos Thiago Silva Ferrati Di Maria Pianic Mário Manzu Kitt Bernal Bernal Bola enfiada Com categoria Lá vem a batida do Neymar Assim o goleirão fica feliz Bola longe do gol João Cancelo Pianic Dois minutos de acréscimo vem aí E agora a bola mudou de lado Matuidi E o time não decepcionou no primeiro tempo Dá pra dizer que pintou Tem que ter blitz do PSG nesse segundo tempo É final de Champions League O time não pode se entregar Um cunco Neymar Bernal Mbappé Bateu na defesa Escanteio Bateu curto Bem jogada ensaiada Tem companheiro perto Preferiu bater curto Olha o Cavani Bem posicionado E ela desvia No meio do caminho Tava lá dentro E o desvio foi fundamental Não ia dar pro goleiro Bateu escanteio curtinho Mandou a bola pra trás É escanteio de novo Cobrança de escanteio do Neymar O escanteio não passa pela defesa Pra fora a finalização Era pra empatar o jogo Essa passou perto Thiago Pegou bem na bola E assustou o goleiro Levou azar Pianic Matuidi Alexandro CR7 Bateu Cristiano Ronaldo E ele guardou Gol É do robozão Cristiano Ronaldo Bola nele é meio caminho andado Thiagão Toda a precisão E o faro de gol De Cristiano Ronaldo E a torcida agradece Assim como seus companheiros de equipe Show de imagens pra você Olha a repetição do gol Com outro ângulo Edinson Cavani Thiago Silva Mbappé Mbappé O passe não chegou ao destino Bom corte Aparece a defesa no meio do caminho Matuidi Matuidi Esse é o Cristiano Ronaldo Desarme feito Mais um passe certo pra ele Tá pegando fogo Uma grande chance pra contra-atacar Contra-ataque não saiu do jeito planejado A marcação já se arrumou Mande o kit A Juve tem bastante espaço Pelo lado do campo Olha o perigo Paulo Dybala E ele guardou Gol Paulo Dybala Ele tem muita personalidade Dybala joga muita bola Thiago Tá na hora da gente ver o replay do gol Que linda finalização Caio Ele pegou bem na bola Foi bonito mesmo Thiagão E vale a pena falar do cruzamento Outra grande demonstração De visão de jogo Na carreira dele Ele pensou mais rápido Do que a defesa Pra meter o pé na bola Depois do cruzamento Ele mostrou que sabe tudo de posicionamento Thiagão Ajeitou o corpo pra pegar de jeito na bola Esse conhece O relógio tá marcando 25 de jogo Faltam mais 20 minutos Matuidi Esse é o Cristiano Ronaldo Ele olha pra área Ele vai bater o escanteio Olha a cobrança do Pianic Cruzamento perigoso A defesa tirou de lá Bola dominada na ponta Ganhou a dividida Um cunco Mbappé Apresentasso pro adversário Colocou a bola onde queria Esse é o Di Maria Opa! Impedimento marcado Parou tudo Matuidi Matuidi Lateral marcado Pra Juventus Matuidi Cristiano Ronaldo Mantua o kit Pra bater Ganhou de cabeça Mas o goleiro Levou a melhor Complicadíssima A situação do Paris Saint-Germain No jogo de hoje Angel Di Maria Rabiot Rabiot Mbappé Rabiot De Maria Veio o chute Nenhuma dificuldade Nenhuma dificuldade pro goleirão Aparentemente ele não teve um bom apoio na hora de fazer o chute Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe 43 minutos 43 minutos Faltam dois Mbappé Mbappé Rabiot Ele levanta a cabeça Pode cruzar Cruzamento pro meio da área Hum, entregou a bola de presente pro adversário Pá hum, entregou a bola da linha Abertura